E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Antes de mostrar o restante da minha coleção, eu vou fazer aquela pequena pausa, porque eu acho que deu um leve surto na Saraiva e eu fui conferir o que tinha aqui nas lojas de Porto Alegre e na de Canoas, para ver se tinha filmes, DVDs e encontrei bastante coisa. Então eu vou mostrar nesse vídeo para vocês o que eu comprei e no próximo vídeo sim, a gente segue com a coleção aqui atrás. E caso você não seja inscrito aqui no canal, ajuda muito se você subir um pouquinho a tela e se inscrever clicando no botãozinho aqui à sua direita. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga ontem nos Cinemas nas redes sociais. E valeu pessoal, está crescendo bastante o canal, muito obrigado a vocês. E agora, sem mais conversa, vamos seguir o nosso vídeo com a vinhetinha inicial. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas A primeira loja que eu visitei foi a do Barra Shopping Sul. Essa parte era coberta de DVDs e boxes e Blu-rays, só que agora só a partir da metade até o final que eles colocaram. Nas gôndolas tem ofertas especiais, onde tem muitos CDs e alguns DVDs também. Mas na parte do fundo foi aí que eu encontrei maior variedade de títulos. Tinha DVDs a partir de R$ 0,99 e filmes em Blu-ray a partir de R$ 4,90. E também tinha alguns boxes por R$ 9,90 e de outros valores. Já na loja do Iguatemi, que é a loja conceito, eu consegui encontrar alguns DVDs na promoção. A grande maioria estava com preço normal ou com 60% de desconto em alguns títulos. Tinha até uma certa variedade, mas o meu foco principal eram as ofertas de a partir de R$ 0,99. Onde eu encontrei um nicho dedicado a esses filmes em ofertas. Não tinha muita coisa, mas tinha filmes a partir de R$ 4,90 e também os mesmos filmes de R$ 0,99. Tinha alguns boxes de séries em DVD e também em Blu-ray na promoção. Na parte dos boxes não tinha muita oferta. Tinha alguns descontos, mas nada que fosse tão surpreendente quanto os R$ 0,99 por um DVD. Já na loja de canoas, eu consegui encontrar mais algumas ofertas. Os filmes já estavam sinalizados que são a partir de R$ 1,90. Então tinha bastante coisa, inclusive em Blu-ray que eu consegui alguns. E tinha muitos títulos, inclusive séries, temporadas por R$ 4,90 em DVD. Tinha também algumas edições do meu marvado favorito em 3D em Blu-ray por R$ 9,90. Aos fãs de House of Cards, um prato cheio. Aos fãs de House of Cards, um prato cheio. com até 60% de desconto, tinha vários filmes até interessantes, mas os preços não eram tão fora do comum. Também fui na loja do Praia de Belas, mas como eu não tinha câmera, não tenho imagens, mas se vocês seguirem ontem nos cinemas lá no Instagram ou no Facebook, vocês vão ver o que eu consegui. Não foi muita coisa, mas inclusive eu trouxe a da família Adams, só que foi nas americanas e saiu R$39,90. Eu vou começar então pelos DVDs. O primeiro deles é esse aqui, The Amazing Journey, que é um documentário sobre a banda The Who. Ele estava marcado R$29,90 e o com desconto saiu por apenas R$4,90. E ele veio aqui nessa embalagem, vamos abrir juntos ele. Eu vou abrir aqui para vocês, tirar aqui o lacre, veio lacradinho. E como se não bastasse, pessoal, ele é um disco duplo. Sim, são dois DVDs além do documentário. Tá aqui, aqui a parte 1 e a parte 2. Valeu muito a pena. Aqui caiu no chão na hora de trazer, mas eu tenho os estojos aqui em casa extras, que eu uso para fazer essas substituições quando acontece isso. Isso aí caiu no transporte aqui em casa. O próximo foi Penetras, de R$12,90, saiu por apenas R$1,90. Esse aqui é o filme com Marcela Adnet, no primeiro deles, né? Existe o 2 também. Eu não tenho na coleção. E aqui, os Penetras, com Eduardo Establish. E aqui a edição em DVD. Vou abrir para vocês verem o disco. Bem simples, bem legal. O próximo seria um musical. É um musical da Britney Spears, de R$29,90 por apenas R$1,90. Valeu muito a pena, porque esse documentário aqui tem os clipes mais clássicos dela. Eu não sei se... Não é clipe, na verdade. Na verdade, são apresentações de um show vivo, que era do Apple Music Festival. E aqui são a edição com a apresentação dessas músicas. Então, tem as músicas bem famosas dela. Tem, por exemplo, Oops, I Did It Again, Give Me More, Baby One More Time. Ou seja, aquelas músicas bem conhecidas da Britney Spears. Agora, do cinema nacional, eu consegui esse daqui, que eu não tinha também na minha coleção dos filmes brasileiros, dos filmes nacionais. Caso vocês não tenham visto, que seria a parte 1 desses filmes da minha coleção inteira. Que, inclusive, o próximo vídeo eu vou mostrar, finalmente, aqui a parte de trás. E esse aqui, que agora eu estou incorporando antes que eu me esqueça. Que também, na época, era lançamento da Saraiva. E de R$29,90 eu consegui na promoção por R$4,90, pessoal. Ainda está até a etiqueta de lançamento da época, pelo jeito que ficou... Ah, eu encalhado, pelo jeito, até lá. Vamos abrir juntos aqui, ó. A parte de trás, essa daqui. Agora, aqui o disco, né? Bem simplesinha a edição, lançada pela imagem em filmes. Mas, filme nacional, como eu falei. O máximo de filmes nacional que eu consegui colocar na minha coleção, eu vou ficar muito satisfeito. Agora, eu vou para a parte dos Blu-rays, por incrível que pareça. Tem muito Blu-ray lá, por R$4,90. Muitos não. Tá, estou sendo... Não tem muitos. Tem alguns Blu-ray por R$4,90. E outros Blu-rays de R$9,90. E algumas outras faixas de preço. Mas a grande maioria está ainda nos R$29,90. Mas se vocês vasculharem, principalmente naquelas sessões que eles colocam oportunidades. Ou naqueles cestos, naqueles balaios, vocês vão encontrar algumas promoções. Como, por exemplo, esse DVD. Esse Blu-ray e o Blu-ray em 3D vieram dois discos. Que estava de R$49,90. Eu consegui por R$4,90 dessa promoção. Então, vale muito a pena. Eu já tinha esse filme em Blu-ray. Só que era a versão simples. Era a versão 2D. O próximo, também é de filme nacional, que eu não tinha. É Reza a Lenda. Não tinha nem DVD. E agora eu consegui o Blu-ray. Ele estava R$39,90 e saiu por R$9,90. R$30,00 de desconto. Valeu muito. R$9,90 não. R$4,90. R$4,90, pessoal. Então, vale muito a pena. O próximo, também. Eu estava há muito tempo procurando. E eu não consegui encontrar, por um preço bom. É O Vencedor. Imagina, gente. Filme com Christian Bale. De R$29,90 por R$4,90. O Vencedor, esse filme aqui. Bom, eu sou suspeito por falar com Christian Bale. Tudo é filme. Que filme que ele faz. Ele manda muito bem. Tenho também esse, mas eu vou fazer... Questão de fazer um vídeo separado, que a gente vai abrir juntos. Esse Steelbook, do Forrest Gump. Ele estava R$89,90. E na promoção saiu por R$59,90. Valeu super a pena. A embalagem lindíssima. Eu vou até colocar aqui para vocês. Para vocês darem uma olhadinha. Mas eu vou mostrar num vídeo separado. Eu vou fazer um vídeo especial somente desse filme. Porque eu tenho adição também em DVD duplo. Que é aquela capa branca que eu quero mostrar para vocês também. E finalizando, eu trouxe um CD. Tá, como eu falei no vídeo anterior. Que era aquele vídeo das minhas coleções. Tudo que tiver em 3D. Seja qual for o conteúdo. Eu com certeza vou trazer. E é o caso deste CD. Aqui que na verdade é um CD junto com o DVD. É a edição dupla. CD e DVD do KLB, pessoal. E veio o óculos atrás aqui de brinde. E ele estava R$21,90. E saiu por R$1,90. Ou seja, por que não levar? Se é apenas R$1,90. E claro, eu já tenho esse título na minha coleção. Só que eu tenho nessa outra edição aqui. 3D também, né? Que veio nessa embalagem de... Parece um Digipec. Mas na verdade, enfim. Ele até descolou porque... Enfim, eu deixei ele guardado. Ele descolou. Saiu a cola da edição. Mas está aqui. A mesma versão. Só que provavelmente quando foi lançado esse aqui. Deve ter saído mais caro na época. E a pessoa poderia escolher entre esse e aquela versão reduzida. Inclusive, veio o encarte. Que provavelmente deve ser o encarte igual do CD. Que veio algumas fotos. Veio a ficha técnica das músicas. E na parte de trás veio uma foto panorâmica deles. Não sei se está mostrando aí a foto panorâmica. E também acompanhava um par de óculos 3D. Que é desse tipo aqui. Azul e vermelho. É azul e vermelho, né? O anaglífico. Como curiosidade, até vou colocar os óculos aqui por cima do meu. Para ver se tem um efeito 3D. E realmente tem. Tem um efeitinho 3D. Se vocês tiverem a oportunidade de ver isso aqui. Se tem na loja. Olha pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Sobre o efeito 3D desse material aqui. Analisando a versão em DVD. A versão em DVD, claro. Isso daí eu reproduzi numa televisão de LCD. O efeito dos clipes que vieram em 3D não ficou muito legal. Eu brinquei horrores com o ajuste de cores da televisão. Mas o efeito ficou... Caio, entendo, é terrível. Mas por ser em 3D é uma recordação. Eu quis guardar, enfim. Eu até vou colocar isso aqui para ver se foi... Provavelmente não. Foi erro de replicagem. Provavelmente o efeito é meio falho mesmo. Mas nesse caso a capa funciona muito bem. O efeito em 3D. Talvez melhor do que o videoclipe. Mas eu vou colocar depois o DVD para assistir. Para ver se é mesmo aquele DVD. Ou se foi polarizado de forma diferente. E vocês pessoal, conseguiram achar alguma coisa lá nas garimpadas da Saraiva? Trouxeram algum filme bom para casa? E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam o outro dos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos à sua direita que tem bastante coisa legal. Então nos vemos no próximo vídeo pessoal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho